No caso de João Saldanha, eu acho que foi uma partida com Bangu e Botafogo, eu acho que estava chovendo muito e eu não jogava com luva, jogava sem luva e sempre foi assim e o dedo roto como está aqui e sempre me apresentava nas partidas, de qualquer maneira, eu estava jogando com Bangu, estava chovendo muito e soltava muita bola, então João Saldanha disse que Manga estava soltando a bola como estava vendido e eu acho que um ponto de respeito, um ponto de consideração a um jogador, um goleiro como Manga, que não vai afrojar para Bangu, nem a equipe, eu acho que terminou a partida como campeão e eu falei o que disse para ele, como eu disse para ele, se fosse homem, fosse na piscina do Botafogo, porque ali estava uma festa, de qualquer maneira, nós íamos conversar e ele foi lá no Botafogo, ele foi com uma pistola, era de 38, atirou no piso, então eu saí correndo para me defender de qualquer maneira, há um Deus que me acompanhou porque não teve nada comigo e teve que procurar a polícia.